Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos passar uma dica de uma escova com efeito liso Na verdade foi o pedido de uma leitora aqui do canal E eu estou aqui para passar algumas dicas, tirar algumas dúvidas Como se fazer uma escova em casa, uma escova com efeito liso Já adianto que não tem mistério, é só tomar alguns cuidados como fazer E que sai tudo certo no final Espero que vocês gostem e acompanhem o vídeo Bom pessoal, então meu cabelo está bem molhadinho, bem encharcadinho E nós vamos começar passando um defrizante nele, um protetor térmico O meu queridinho da L'Oreal, que vai ajudar na hora de proteger o cabelo do calor do secador Da chapinha também, para não perder muita água nele Aí vocês vão passando, mexa assim por mexa Mais ou menos isso aqui, que com a escova ele vai espalhando em todo o cabelo As meninas que tem o cabelo grosso, assim, um pouco mais cheio Que deixa um pouco mais molhadinho, assim, úmido, mas mais para o molhado Olha, eu amarro aqui o cabelo, ó Eu tiro mais ou menos uma mecha assim de dois dedos De vidro aqui atrás, ó Ó, eu uso sempre um bico Porque é para direcionar o vento na mecha onde eu estou fazendo do cabelo Vou explicar assim o som aqui, fica melhor Olha, vocês peguem assim e façam sempre aqui, ó Na raiz, para fazer a raiz primeiro E não assim Toda hora Porque assim vocês vão Você vai terminar nunca Vai só castigar o cabelo Porque a escova, ela castiga o cabelo Principalmente quem tem o cabelo muito fino Então está quebradiço Sim, meninas E quando chegar para cá para o final Do meio para o final Nas pontas Vocês fazem para dentro a escova E dá uma viradinha aqui também, ó Vai dando uma viradinha no finalzinho, ó Assim, tá? Essa parte aqui da lateral, meninas Eu sempre pego essa parte da frente para secar Divido aqui no meio, atrás Tá? Como a gente está dividida aqui E depois eu pego a parte Eu faço a parte de trás Mais uma dúvida que me perguntaram É sobre o calor do secador Agora é só jato quente Ou se colocar um jato frio Ele deixa ele armado Fica todo arrepiado Não dá certo Meninas, sempre quando eu acabo Dos dois lados Eu dou uma escova aqui atrás E agora, meninas Vocês podem jogar Finalizada a escova, né? Você pode jogar ela para um lado Ou para o outro Deixa eu colocar o cabelo aqui Esse lado, ele não fica Ele não acerta muito Sempre volta Meu lado é isso Cada um tem um lado, né? E agora Eu venho Eu já tirei o bico Eu venho com ar frio Para dar aquele acabamento No final Para o cabelo ficar Com brilho Venho com um cero Que é um reparador de pontas Sempre de silicone Tá, meninas? Sempre uma Uma gotinha Uma borrifada Passe nas pontas Para dar aquele acabamento Final Nas pontas Que sempre fica Um... Os fris Vou deixar um link Aqui para vocês Com umas ideias De cero Que vocês podem comprar E eu vou deixar também aqui A indicação de alguns Antitérmicos Escova o efeito liso Meninas Eu espero ter tirado Todas as dúvidas Que é básico Mas elas são muito importantes Né? Esses cuidados Olha As pontas Estão bem Certinhas Até o final Escova o efeito liso Sem mistério Para vocês Aliás Foi um pedido De uma leitora Que eu fizesse Um... Como é que eu faço? Uma escova Então eu estou atendendo Esse pedido Não se esqueça De deixar no comentário Se esse vídeo ajudou vocês A fazer escova Ou em alguma outra coisa Se você gostou Clica lá no gostei Para mim Se inscreve no canal Para você ficar a par De tudo que eu apronto por aqui Compartilhe o vídeo Com um amigo Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau